Música 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 Applausi, applausi Música Bravissimi Ajá Música Belli presento Claudia e Moreno Avanti Home fronta e Mauro Sarah e Giacomo Laura e Mateo Ángela e Marco Roberta e Claudio Annalia e Luca Caterina e Maurone Ángela e Valentino Silvia e Vanessa Ginzia e Ricardo E o nosso ensinante da Escola Procaribe Sandra, Marc e Sara Foto de grupo, ragazzi Foto de grupo, ragazzi Foto, foto, foto Foto, foto, foto Foto de grupo, ragazzi Foto de grupo, ragazzi Foto, foto, ragazzi Grazie Grazie Raffotto, pasta E i salseri Foto de grupo, tutti insieme, vai Viva la frasca Não, não, não. Não, não, não. Não, não.